Olá, eu sou o João Paulo Biagi e este é o Boletim da UNB TV sobre o coronavírus. Atenção para o panorama da Covid-19 hoje. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do DF confirmou 34.148 casos em todo o Distrito Federal, com 449 mortes. Ainda não se sabe se o clima influencia nas taxas de contágio do novo coronavírus, mas um estudo do Departamento de Geografia da UNB quer desvendar essa relação. Confira na reportagem de Giovana Vobeto. Coordenado pelo professor Rafael Franca, o projeto de pesquisa vai investigar a relação entre variáveis climáticas e a propagação do novo coronavírus no Brasil. O Brasil é um país muito extenso, dimensões continentais, tem vários climas diferentes, várias unidades climáticas diferentes e a gente quer encontrar algum tipo de relação, por exemplo, entre a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a precipitação pluvial e até mesmo outros elementos climáticos menos óbvios, como a nebulosidade, a insolação, radiação solar e a disseminação, a propagação do novo coronavírus. A pesquisa já foi aprovada pela chamada pública da Universidade de Brasília e vai receber recursos financeiros para que professores, mestrandos e doutorandos continuem os estudos. Os primeiros resultados estão previstos para setembro. Nós acreditamos que ser muito importante incluir esse período que está começando agora, que é o inverno, o inverno no Hemisfério Sul. Então a gente quer incluir esse período nas análises para entender como que será a dinâmica da doença, da transmissão da doença no inverno aqui do Hemisfério Sul, no Brasil tropical, em diferentes unidades climáticas. A pesquisa será aplicada em Brasília, Manaus e São Paulo, que tem climas diferentes. A expectativa é que os resultados reflitam essa diversidade climática, como ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos num país tropical, é algo novo para nós, é uma doença nova, e que há hipóteses de que essa doença, esse novo coronavírus, se torne uma doença, um vírus sazonal, com surtos sazonais. Então é muito importante compreender isso, até mesmo para auxiliar o poder público em suas políticas públicas de enfrentamento, mitigação e adaptação ao novo coronavírus. Nesta quarta-feira, o Projeto Geoafro realiza o webinário sobre o racismo estrutural do Estado. O evento começa às 10 horas da manhã e lembra que o país não reconhece a geografia afro-brasileira. O Brasil se constituiu uma nação mais africana fora do continente africano. Convivemos pautado num modelo da desigualdade sócio-espacial, onde as populações que estão aqui há cinco séculos, oriundas com suas referências maiores do continente africano, não tem lugar na sociedade, não tem lugar no território, pautado, consistente, a partir de um modelo da desigualdade, dos extremos, do não lugar, da invisibilidade. Acompanhe o evento no nosso site www.nbtv.nb.br ou no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br E hoje, a dica do que fazer durante esse período de quarentena é do professor Ricardo Silveira Bernardes. Me pediram uma dica cultural para esse período de quarentena e eu lembrei-me do livro O Mapa Fantasma. Steve Johnson conseguiu, um autor americano, retratar um fato real, que foi a epidemia de cólera em Londres, século XIX, na forma muito leve e muito instigante. Ela acaba sendo uma referência interessante para a gente pensar como lidar, como a ciência pode lidar com esse problema. É algo que eu estimulo vocês a usarem. E você é o que está fazendo durante o período de isolamento social. Mande sua sugestão em vídeo para contato nbtv.gmail.com E o boletim vai ficando por aqui. Não esqueça de fazer sua parte, mantenha o distanciamento social e fique em casa. Saia apenas para atividades essenciais. Deixe as janelas abertas, o ambiente arejado. Lave as mãos com água e sabão e, se preciso, use álcool em gel. Pessoal, muito obrigado, uma boa semana e até quarta-feira. Música 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 Música